E aí lá né? Vamos lá! Vamos ver aqui que a gente... A gente tem umidade de Kit Kat que tem. Quanto é essa maionese aqui ó? 20.50... 20.50. é uma faixa de 2,50 dólares 10 reais muito gostosa essa maionese tem wasabi também, furitáquia imagina o brasileiro que é um bom consumidor e os lojistas fazerem né fazendo uma propaganda dessas na loja deles venderia muito mais fica uma dica aí para o pessoal que é empresário olha como é que funciona as propagandas grande essa porra né, são seis andares pessoal o sexto andar é mais voltado para parte eletrônica tem de tudo aqui muito secador ferro de passar portátil é fone de ouvido muito acessório muito acessório mesmo fone de ouvido conto aqui no mínimo mais de 100 tipos é muita coisa imagina numa loja de eletrônicos hoje realmente a gente vai lá mais tarde carregadores por indução aqui pessoal o quinto andar parte de cozinha e brinquedos olha aqui ó acessórios para carro também tem muita coisa aqui ó pessoal a gente passou mais de meia hora num andar só inclusive era de eletrônico né nesse andar também tem muitos utensílios pessoal ó chave todo tipo de chave 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 de fenda muito show ó aqui no quinto andar também a gente encontra muito artigos de papelaria pincel caneta borracha e vocês sabem né que nessa área o japão é bom hein eu gosto muito principalmente das borrachas da mono né aí ali também tem área de festa brinquedos já falei né mágica fantasia pra festa muita coisa boa é uma perdição é uma perdição quarto andar essa é a parte de vestuário o que tu queres? olha o que que tem aqui no quarto do quarto ah tá bora lá meia crocs acessório esportivo né herói de honor tênis da Under Armour Adidas 49 dólares, 39 dólares uma faixa bacana sandália sandália de pênis 1.250 tem muita coisa da quitna aqui a área da Louis Vuitton aqui ó a carteira 639 dólares de média uma bolsa uma bolsa cachecol bolsa tem muita bolsa de marca hein pessoal também relógio de marca citizen seiko tem um G-Shock aqui vamos ver quanto é que tá um G-Shock tá aí ó tem vários tipos né mas 12 mil 13 mil até 100 mil tem esses são os melhores né são os mais famosos esse é o G-Shock é esse é o G-Shock é o G-Shock o terceiro andar medicamentos essas coisas medicamentos basicamente Tem muitos cosméticos aqui também, pessoal Coisa pra higiene também Saúde Protetor solar Escova Shampoo, sabonete Nossa senhora, muito bom, muito legal aqui 78 centavos, comprei por um E aqui Segundo andar Só guloseima, pessoal Ixi Ali os Kit Kats, que são conhecidos aqui Por ter vários sabores Tem até de wasabi, pessoal E Modéstia à parte, pra mim Os doces japoneses são os melhores do mundo Não tem comparação E aí você se perde aqui nesse lugar Pega um diferente Que você tá comendo aqui, ó Aí, ó, pessoal Kit Kat Feito somente no Japão Tem de wasabi Já pensou o Kit Kat de wasabi? Também Lançaram aqui, ó Uns Kit Kat Feitos juntos com o sake Aqui, ó Sake com o meboche Saindo vivo aqui, ó Pra Don Quixote Bom demais, show demais Olha aí Só recomendo vocês virem aqui Comprar souvenir Lembrancinha pro pessoal Tá bom? Só chegar Vamos ver o que a gente vai jantar agora Tchau 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 Tchau